Estamos aqui na mais nova cervejaria de Curitiba, a Way. Vamos aqui conhecer um pouco desse novo lançamento deles da cerveja de Umburana. E conosco, para poder comprovar essa cerveja, está o Cássio Piccolo. Fala para a gente um pouquinho aqui dessa cerveja Umburana Laguei. Olha, é muito interessante. Eu acho que essa iniciativa de usar coisas bem tupiniquins e mais tupiniquins do que Umburana, é fantástico. Eu estava conversando com o meu amigo Alessandro. A gente estava tentando achar um nome para essa cerveja aqui. Eu perguntei para ele, qual o estilo? É um estilo meio livre, um estilo meio criado por eles, porque é uma lager escura, encorpada, alcoólica, com chips de Umburana. Isso não existe. Talvez uma Umburana Strong Lager, ou uma Dark Strong Lager, não sei, não importa. É algo diferente, gostoso, bacana. Que apesar dos seus 9% de álcool, desce muito bem. E que eu recomendo. Obrigado, Cássio. Alessandro, um dos fundadores da cervejaria. Fala para a gente um pouquinho aqui dos estilos novos de vocês aí. Então, a gente procurou fazer uma linha de produto livre de qualquer classificação. Então, a Umburana é um exemplo, né? É uma cerveja que não se encaixa em nenhuma classificação normal de cerveja. Nós temos também uma Cream Porter, que é uma porter que a gente colocou um pouquinho de aveia. Ela também foge, na verdade, de qualquer outra classificação do estilo. E a gente tenta fazer um tipo de produto que seja fácil de beber e, da mesma forma, que tenha uma riqueza de ingredientes, que prime, na verdade, pela qualidade do produto. Então, é isso aí. Obrigado, Alessandro. Alessandro, inclusive, que é uma pessoa que está na vanguarda da cerveja artesanal do Paraná. Um dos pioneiros cervejeiros paranaense da Panela. E o Alejandro, que também é um dos sócios da empresa Whey. Fala o que você está achando do movimento, do evento aí, Alejandro. Cara, o evento está fantástico. Ontem foi o primeiro dia, superou as expectativas em público. A aceitação do produto foi fantástica, então...